e aí a família começando mais um vídeo aqui no canal trazendo para vocês o world track simulato né com mais vídeos não faz tempo que eu não trago esse vídeo os vídeos WTS né WTS mas porém por causa que eu tava né em outra cidade mas eu vou tá trazendo diariamente aqui os vídeos para vocês espero que gostem se você gostar deixa o seu like se inscreva no canal comenta aí deixa nos comentários que você achou e também compartilha com os amigos beleza pessoal bora hoje ele para a boncha de dar certo mesmo aqui em Porto Alegre né que não é capital gaúcha beleza também que esse Scania S top demais com o carregado de Maria chorona top demais que esse mod aqui ó que o doidinho mod fez muito top com a bandeirona eu vim as pintei aqui com aqui a bandeira com as coisinhas aqui beleza e pessoal bora fazer aquela viajona para que goste bastante beleza deixa seu like se inscreva no canal aí e se embora né família vou dar uma acelerada aqui o bichão tá tá bruto vou dar uma aumentada nele aqui e ó e se embora hoje a viagem vai ser longa né mas espera que curte bastante beleza acelerando aqui não vou ligar retrovisor gente que você já sabe né puxa muito FPS né você já sabe já tá bastante tempo nas lives o link dos mods que eu uso até tudo na descrição né lá no site do doidinho mods site é o site lá no Google Drive dele tá tudo lá só você tá fazendo download beleza pessoal não se esqueça de passar no Instagram todos os dias eu tendo fotos lá de caminhões mods e montagens também e espero que curte bastante lá também né tá chegando aí com quase 150 seguidores para seguir nós lá beleza pessoal e bora aqui a pressão daqui a pouco aí e o show de bola pessoal e a caneta top e a serra subi na serra aqui de porto alegre a serra gaúcha e aí ó ficou muito top vocês que eu faço aí para deixar para vocês e para download né o cara ficou muito top aí e o titanique tá com você tá doido embora em eu vou passar aqui esse jipe negate para não atrapalhar a gente vamos cuidar com isso já passei sim tem que tomar cuidado com esses caminhões chega também dando o drift e a serra aqui você tá doido hein a primeira ficou bonita hein pessoal a primeira ficou top tomar cuidado com essas coisas fechadas o que é que estamos de escane é essa hein acho que 580 cavalos 620 não me lembro 620 vamos embora hein tá roncando como hein você tá doido pessoal não deixe de passar também no canal nosso parceiro Otavio BR o link também vai estar na descrição passa lá vamos lá dar aquela força pra ele tá fazendo tá assim lá e por conta do o roteador né ele comprou e não deu certo acabou dando problema lá são 4 dias então pra ficar tudo pronto beleza bora dar aquela força por ele também família bom tá é eu 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 Tem que tomar cuidado porque essa carreta, essa LS, ela tomba muito fácil. Tem que tomar cuidado para ela não tombar. Os mensagens, esqueci de silenciar. Vamos embora. Está pesado. Sofre não, escaneiro. Sofre não, confie em ti. Deixando a gente passar vergonha aqui não. Vamos embora, família. Acho que é bruto, viu? Você está doido. Carrada perfeita, hein? A música da carrada é perfeita. Vai terminar na serra já. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.